Olá família, do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal, hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor, do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, escute a oração, direto do youtuber, até o fim, quando você escuta, direto do canal do youtuber, se forma uma corrente, tão forte, e tão poderosa, que seu pedido, se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Coração, consagrada, com muita energia, com muita força, na amarração amorosa, forte e poderosa, de Pombogira, Sete Saias, São Cipriano e Bruxa de Évora, reconhecida por fazer a pessoa, sempre chorar aos seus pés, a implorar sempre o seu amor, a força dessa poderosa entidade, espiritual, ajuda a trazer o seu amado, se rastejando aos seus pés, é uma oração direcionada, às forças espirituais, para que traga o seu amado, amarrado na energia do amor, e promete a fazer, a pessoa implorar, pelo seu amor, e pela sua paixão, é uma oração muito poderosa, de Pombogira, Sete Saias, São Cipriano e Bruxa de Évora. Salve todas as forças, dessa poderosa entidade, espirituais. Pombogira, Sete Saias, São Cipriano e Bruxa de Évora, e nas forças de todo o seu poder, a força dessa poderosa glória e energia, eu, diga o seu nome. Eu venho invocar todas as suas poderosas forças, em toda a sua magia, para que venha em suas energias, em suas forças, em toda a sua glória, em sua luz, para que me cubra, e me defenda, de todo o mal e perigo, e abra as energias do amor, agora, neste exato momento. Salve as forças de Pombogira, Sete Saias, São Cipriano e Bruxa de Évora. Com a sua poderosa energia, eu peço a vós, que amarre, nessa poderosa força do amor. Nome da pessoa amada. E com os seus poderes, e suas energias, em todo o seu império, venha estabelecer agora, esta poderosa amarração amorosa, nesse momento, e faça ele vir agora, nome da pessoa amada. Para que meu amor, me dê a paz, nesse momento, e que abra as forças dos seus portais, e se aproxime de mim, o meu amado, nome da pessoa amada. Para que não consiga comer, nem beber, nem dormir, e que as ondas desse poder, esteja agora e sempre, em sua companhia, assuma o seu corpo, e a sua mente, e seu espírito. Nome da pessoa amada. Para que esta energia, faça ele ver, que eu amo, eu adoro, e não tem mais ninguém, que ama mais do que a mim, dentro dessa energia, deste amor, o meu amor, é totalmente verdadeiro por vós. Nome da pessoa amada. Para que nesse momento, abra os seus olhos, na alta magia, nos seus poderes, e nas suas energias do amor, para que dentro dessas poderosas forças, aonde esteja o meu amado, eu possa sempre ficar ao seu lado, dia e noite, para que estremeça agora, o seu coração, faça agora, nesse momento, através desse poder do amor, nome da pessoa amada. E com as energias dos seus poderes, venha e me assuma, faça voltar agora, o meu amado, nome da pessoa amada. Oh, consagrada energia dos seus poderes, das suas energias, faça voltar agora, nesse exato momento, o meu amor, como era antes, entre em seu corpo, estremeça toda a sua estrutura, abale agora a sua alma, dê coragem para me vir, me ver, que eu sou seu único amor, só eu posso te trazer a felicidade e o amor, pleno. Me traga de rastro, nome da pessoa amada. Nesse momento de oração gloriosa e forte, nas energias de Pombogira, sete saias, São Cipriano e Bruxa de Évora, vá agora, nesse exato momento, em sua direção, transforme agora, a sua mente, nome da pessoa amada. Para que essa energia faça, se aproximar de mim, diga o seu nome. Venha com seus poderes, oh, poderosa Pombogira, sete saias, São Cipriano, Bruxa de Évora, Eu te peço, com muito amor e carinho, que as suas energias, do seu poder de amarração, me traga agora, firmado e consagrado, embaixo do meu pé esquerdo, nome da pessoa amada. Para que nunca mais me deixe, sinta muitas saudades de mim, diga o seu nome. para que essa energia, sempre permaneça, em suas forças, e me traga de rastro, agora, nome da pessoa amada. E através dos seus portais, dentro das suas energias, tudo vós pode, oh, poderosas forças, das energias, da Pombogira, sete saias, São Cipriano, bruxa de Évora, eu te peço, com os seus poderes, na força do amor, amarra, na energia do amor, nome da pessoa amada. para que venha, nesse exato momento, o meu amado, nome da pessoa amada. para que, dentro dessa poderosa energia, seja só meu, para todo sempre, o meu amor, da minha vida, nome da pessoa amada. Oh, poderosas forças, da Pombogira, sete saias, São Cipriano, bruxa de Évora, tenha compaixão de mim, diga o seu nome. Pelos seus poderes, pelas suas forças, na energia do dia e da noite, faça que ele não durma, e não coma, e nem beba, sempre sonhe comigo, através dessa poderosa energia, para que ele veja, que eu sou o seu amor, e que posso, com toda certeza, trazer para meu amado, a felicidade. Nome da pessoa amada. Para que venha, para minha vida, seja só meu, para todo sempre. Oh, gloriosas forças, da Pombogira, sete saias, e São Cipriano, e bruxa de Évora, assim, eu recorro a vós, com as suas magias, e seus poderes, e vá, e me traga agora, amarrado, a energia do amor, nesse exato momento, nome da pessoa amada. e faça agora, o meu amado, sair de casa, e vir ao meu encontro, nome da pessoa amada, para que esta energia, na alta magia, e nesse feitiço, faça, se rastejar sempre, aos meus pés, nome da pessoa amada, senhora bruxa de Évora, poderosa em toda a sua magia, e seu poder, eu sei que vós pode tudo, e vai fazer para mim, esta poderosa magia, dentro dos seus rituais, dentro como vós, foi bruxa na terra, e vai me trazer, agora, nesse momento, de rastro, e vai se aproximar de mim, e vai fazer ele ficar, louco de amor, eu quero, muito ele, para minhas mãos, nome da pessoa amada, para que esta energia, faça vir sem demora, faça que as suas energias, maravilhosas, amarre, agora e sempre, o meu amado, nome da pessoa amada, amada, Senhor São Cipriano, poderoso, com a sua poderosa energia, tudo vós pode, eu sei que vós, vai controlar, ele para mim, nome da pessoa amada, e vai fazer, nesse momento, se desesperar, e vai vir, o mais rápido possível, para meus braços, nome da pessoa amada, Senhor do poder, com as suas forças, eu posso tudo, porque vós, está agora, nesse momento, a transmitir, esta poderosa energia, do amor, e da felicidade, e da paz, e sei que nesse momento, vós, vai trabalhar, dentro dessa poderosa amarração, e dentro dessa poderosa, oração, de amarração amorosa, e perigosa, que vai fazer, ele me procurar, em minha vida, nome da pessoa amada, e com toda certeza, eu vou ter, o meu amado, ao meu lado, me traga agora, de rastro, nome da pessoa amada, para que venha para mim, seja desde agora, sempre, o meu homem, só para mim, oh poderosas forças, das suas energias, com bojira, com bojira, sete saias, eu não quero mais sofrer, nessa vida, eu sei que vós, pode tudo, e vai me trazer, para meus braços, nome da pessoa amada, e com a força, dessa poderosa oração, vai ficar sempre, do meu jeito, assim como eu quero, e desejo, oh poderosa, força, da bruxa de Évora, senhora do poder, feche os caminhos, para que ele não encontre, mais ninguém, em sua vida, nome da pessoa amada, e faça vir, o mais rápido possível, para os meus braços, nome da pessoa amada, e seja do jeito, que eu quero e desejo, com as suas maravilhosas mãos, fortes e poderosas, me traga agora, o meu amado, nome da pessoa amada, para que seja para sempre, e vai ficar nas minhas mãos, nas minhas palmas, das minhas mãos, para sempre, e vai sempre, me obedecer, em tudo que eu pedir, e eu quiser, e quando eu pensar, vai realizar, todos os meus pedidos, o meu amado, nome da pessoa amada, e vai ser para sempre, mande as suas poderosas magias, sobre ele, nome da pessoa amada, que me faça, que me faça, o que eu quero, e que eu desejo, se rasteje, agora e sempre, aos meus pés, do jeito, que eu quero, e desejo, só para mim, venha, agora, a fazer tudo, o que eu quero, nome da pessoa amada, e se estiver, longe de mim, sofra, nessa vida, com as suas magias, cubra por inteiro, o seu corpo, o seu espírito, nome da pessoa amada, assim eu peço, através das forças, da Pombogira, sete saias, São Cipriano, Bruxa de Ágora, que nesse momento, afaste, dos nossos caminhos, a minha rival, diga o nome, da sua rival, para que ele encontre, outra pessoa, que te faça, muito feliz, para sempre, e te traga, amor e paz, e muita força, na energia do amor, salve as suas poderosas energias, e em todo o seu poder, e se faça agora, vir atrás de mim, diga o seu nome, salve a sua força, salve a sua luz, salve a sua energia, Pombogira, sete saias, São Cipriano, e Bruxa de Ágora, para que os seus poderes, entrem, com toda a energia do amor, no meu homem, nome da pessoa amada, eu quero muito, que ele se case comigo, e seja só meu, para sempre, para que dentro, dessa poderosa energia, vós, me dê, a felicidade, para que perto, do meu amado, eu esteja agora, nome da pessoa amada, e com as forças dos seus rituais, esteja agora, nesse momento, amarrando, prendendo, dentro dos seus poderes, dentro da sua poderosa magia do amor, só para mim, ó poderosas forças, das suas energias, da alta magia, e do feitiço, eu tenho, nesse momento, as suas poderosas magias, e fecho meus olhos, para mentalizar, o meu amado, fazer a sua mentalização, só vós pode trazer para mim, de fazer-lhe ser feliz, só vós tem este poder, com as suas mãos poderosas, eu peço, que cubra, com a sua energia, e com o poder, dessa poderosa amarração perigosa, na força do amor, me traga, nesse exato momento, o meu amado, nome da pessoa amada, e jamais, não consiga escapar, desse laço, de amarração amorosa, e vai vir, nesse momento, correndo, nesse exato momento, para mim, o meu amor, nome da pessoa amada, senhora bruxa de Évora, poderosa com seus poderes, na arte, da amarração amorosa, poderosas, nas forças do amor, para que esteja, sempre comigo, o meu amado, nome da pessoa amada, e nas energias, do seu poder, dentro, dessa poderosa amarração, se faça agora, dentro, dos seus poderes, e seus rituais, e me traga, o meu amado, amarrado, na energia do amor, nome da pessoa amada, e faça que ele veja, que é feliz, ao meu lado, e só eu, possa, trazer, a felicidade, para ele, nome da pessoa amada, você sempre, me pertence, e será só meu, para sempre, nome da pessoa amada, e através, dessa alta magia, deste poder, eu amarro, a energia do amor, nome da pessoa amada, salve a sua luz, o seu poder, nesse momento, eu sinto, este poder, esta felicidade, invadindo, o meu coração, e minha alma, e com toda a certeza, que meu homem, vai estar, agora mesmo, ao meu lado, para sempre, nome da pessoa amada, para que, dentro da sua magia, ó São Cipriano, assim, eu te peço, que as suas forças, e com a sua poderosa energia, essa poderosa, mentalização, que eu fiz, em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a sua poderosa energia, e as suas grandezas, e seus mistérios, com toda certeza, vai me ajudar, a me trazer o meu amor, de volta, para minhas mãos, do jeito que eu quero, e desejo, só para mim, o tempo todo, nome da pessoa amada, que assim, sempre serás, em suas forças, em todo o seu poder, na energia do amor, e na alta magia, senhores e senhoras, dentro desse poder, eu confio em vós, e sei que já está, em minhas mãos, e vai ser meu, para sempre, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder, e glória, salve as forças, de Pombogira, sete saias, São Cipriano, Bruxa de Évora, poderosas forças, em todos, os seus rituais, dentro dessa poderosa, conjuração, de invocação, nas suas grandezas, do seu poder, e nas suas forças, nas energias, dessa poderosa magia, dessa poderosa oração, consagrada, do poder, que vem, das suas mãos, dentro desse ritual, me traga agora, com urgência, só para mim, a pessoa que o amo, nome da pessoa amada, e dentro das suas leis, eu peço, que abra agora, nesse momento, todos os portais, do amor, para que seja, nesse momento, trazido de rastro, do jeito que eu quero, para as minhas mãos, nome da pessoa amada, para que venha manso, adorável e calmo, paciente e doce, para que venha sempre comer, em minhas mãos, nome da pessoa amada, e seja só meu, desde agora em diante, senhor do poder, são cipriano, eu peço, nesse momento, nas suas poderosas magias, me traga agora, mas com muita urgência, para as minhas mãos, seja meu, definitivamente, nome da pessoa amada, você me pertence, e é só meu, para que seu pensamento, seja desde agora, e com as suas forças, em todo o seu poder, abra os portais, das energias do amor, e de lá, traga, as suas falanges, os seus espíritos, para que dentro, dessa poderosa amarração, amorosa, e poderosa e forte, para que essa energia, seja tão perfeita, e tão poderosa, a energia do amor, e seja logo, e venha, agora mesmo, sem demora, se rastejando, aos meus pés, nome da pessoa amada, e através dos seus poderes, e através dos seus poderes, dos seus anjos, e seus espíritos, para que não dê paz, em canto nenhum, dessa terra, seja agora, ó poderosas forças, que levante, para que venha, feito igual um cachorrinho, manso e dócil, só para mim, nome da pessoa amada, e com esta magia, vai ser só meu, desde agora em diante, e nas forças, das suas profundezas, no inferno, despeje, esta energia, dos seus poderes, das suas poderosas mãos, fortes e poderosas, na alta magia, vós tem poder, de trazer para mim, nesse exato momento, nome da pessoa amada, para que seja do meu jeito, nesse momento, assim seja, em seu poder, em suas forças, e as forças, dos seus espíritos, se mova agora, nesse momento, ó poderoso São Cipriano, através das vossas poderosas malhas, faça esta poderosa amarração, agora, nome da pessoa amada, para que venha, o mais rápido possível, ó poderoso, Senhor São Cipriano, e com a sua luz, esteja sempre a brilhar, a todo momento, da minha vida, para que nesta poderosa energia, cubra, o seu corpo, e transforme para mim, o meu amado, que lhe venha, a me amar, e me adorar, nome da pessoa amada, para que seja, como era antes, quando nós, se conhecemos, seja agora, e sempre, com os seus poderes, ó Senhor São Cipriano, me abençoe, a minha vida, e transforme, a minha vida, na paz e no amor, para que ele esteja, agora e sempre, comigo, ó poderosas, forças do amor, para que sempre, nesse momento, de oração poderosa, e consagrada, eu tenho fé, e creio, em seus poderes, em suas forças, e com o poder sagrado, do fogo, da água, do ar, das energias, dessa poderosa natureza, para que dentro, dessas poderosas forças, esteja agora, ao meu lado, o meu amor, nome da pessoa amada, para que essa energia, se faça agora, para que ele venha, amarrado e preso, embaixo do meu pé esquerdo, nome da pessoa amada, com as suas forças, com os seus poderes, me traga agora, sem demora, nome da pessoa amada, para que venha, doce e manso, nesse momento, me dê este poder, de dominar o seu corpo, e sua mente, e seu espírito, com os poderes, vindo de vós, ó São Cipriano, ó Bruxa de Évora, ó Pombogira, sete saias, faça-lhe vir agora, a energia do amor, nome da pessoa amada, que me ajude, que me ajude, que me ajude, bendeste milagre, em minha vida, despede, as suas energias, do amor, sobre nós, diga o seu nome, nome da pessoa amada, para que as energias, seja para sempre, a ficar comigo, e na procura, das forças, da alta magia, que esse controle, da alta magia, eu me ligo, a ti, nome da pessoa amada, me atenda, os meus pedidos, e faça, o que eu te peço, ó Senhor São Cipriano, grandes, são os seus poderes, e suas magias, é imenso, as suas forças, a energia, a amarração amorosa, e a sua energia, é poderosa, eu sei que o Senhor, vai fazer para mim, e vai me trazer agora, amarrado, na energia do amor, nome da pessoa amada, e com toda certeza, vai me atender, nessa noite, e nesse dia, aonde eu estou, nesse momento, e sei, que estou, com os braços abertos, a receber, o meu amado, nesse instante, através, da vossa poderosa energia, desperte, esta poderosa força, para que, os seus sentimentos, de amor, brilhe agora, dentro de vós, através, da sua alma, meu querido, nome da pessoa amada, eu sei, que essa energia, vai preencher, a minha alma, e vai me trazer, com toda certeza, porque eu tenho fé, em vós, bombogira, sete saias, são cipriano, e bruxa de évora, eu prometo, desde agora em diante, divulgar, esta poderosa oração, aos quatro cantos, dessa terra, eu sei, quanto mais, eu divulgar, esta poderosa oração, com toda certeza, o meu amado, vai estar, em minhas mãos, para sempre, só depende de mim, que eu divulgar, esta poderosa oração, ó poderosa energia, das suas poderosas mãos, são cipriano, e bruxa de évora, e bombogira, sete saias, dentro de vossa, poderosa energia, faça que ele venha agora, ao meu encontro, nesse exato momento, para as minhas mãos, nome da pessoa amada, para que esta energia, se desperte agora, e atenda, ao meu, propósito, da minha fé, quando eu oro, com esta energia, e escuto, esta poderosa oração, perigosa, dentro, das forças, que preenche, agora, meu lar, a trazer, o meu amado, nome da pessoa amada, salve a sua luz, salve o seu poder, e a sua manifestação, do poder do amor, dentro dessa poderosa energia, se faça agora, e se firme agora, dentro desse ritual, na alta magia, salve, salve a sua luz, bombogira, sete saias, são cipriano, e bruxo de évora, que assim seja, para todos sempre, em todos os seus poderes, em toda a sua poderosa magia, se faça agora presente, dentro dessa poderosa força, e comande agora, nesse exato momento, a sua mente, nome da pessoa amada, salve, bombogira, sete saias, salve, são cipriano, salve, bruxo de évora, que assim seja, para todos sempre, assim se faça, assim há de ser, que assim seja, eu profetizo, em nome, dos seus poderes, que assim seja, amém. Pegue, uma panelinha de barro, escreva, o nome do seu amado, por sete vezes, ponha dentro, da panelinha de barro, ponha açúcar e melasso, que é o melado, né, e ponha, dentro dessa panelinha, uma pétala de rosa vermelha, escrita, primeiro nome, do seu amado, e ponha, uma fita vermelha, do tamanho do seu amor, feche a panelinha, ponha em cima, uma vela, de sete dias, vermelha, e faça, os seus pedidos, que assim seja, para tudo sempre, amém.